É o seguinte, no último final de semana foi anunciada a contratação do meia Rodriguinho do Corinthians para o Pirâmides do Egito. E aí surgiram as especulações sobre os valores da venda do jogador e repasses para o ABC, time que o Rodriguinho atuou de 2006 a 2009. A nossa equipe apurou e ontem nós fomos saber quanto de fato significa para o ABC a venda do atleta. Vamos ver nessa reportagem. A venda do meia Rodriguinho para o clube Pirâmides do Egito por mais de 6 milhões de dólares, cerca de 22,6 milhões de reais, levantou a discussão no cenário local sobre o ABC ter ou não direito sobre a venda. O atleta esteve no Alvinegro no início da carreira, em 2006, quando atuou no Amador e de 2007 a 2009 no time profissional. Por isso o clube terá um direito a um percentual com base no mecanismo de solidariedade da FIFA. Não há exigência da formação e ele é destinado a todos os clubes pelos quais o atleta foi registrado e participou de competições, enfim, jogou dos 12 aos 23 anos de idade. Então nesse período, em qualquer operação internacional envolvendo um atleta, 5% do desvalor é reservado aos clubes pelos quais ele passou, dos 12 aos 23 anos de idade. E aí é feito um rateio proporcional ao período em que ele ficou em cada um desses clubes. O ABC receberá uma porcentagem de 2%, devido ao período que Rodriguinho ficou no time, cerca de 450 mil reais. O repasse, previsto para chegar em até 60 dias, é feito pela FIFA. Nós temos essa expectativa, mas a estimativa é em torno de 60 dias que vem aí, que ele vai efetivamente nos ajudar muito, né? Até porque hoje o ABC tem uma necessidade muito grande. Nós temos muitos custos altíssimos aqui, hoje o custo do clube gira em torno de quase 600 mil. A gente quase não tem renda. Efetivamente, nossas rendas advêm da timania e do sócio, torcedor e alguns pequenos patrocínios, porque o mercado efetivamente está muito fechado. De acordo com o vice-presidente do ABC, a principal renda do clube hoje vem da base. Nos últimos anos, com a venda do volante Jonatas ao Grêmio, do Meia Fessim e do atacante Matheus Alcorintes, o alvinegro deve receber 2 milhões e 850 mil reais. Nós recebemos 350 mil reais de Jonatas, que o Grêmio exerceu o direito federativo sobre parcela do direito federativo dele. Nós recebemos os 500 mil da transação de Matheus, referente ao Corinthians, né? E ainda estamos por receber os valores referentes à transação, negociação de Fessim. E todo mundo sabe que foi 2 milhões de reais em 10 parcelas de 200 e que a gente está aguardando o desfecho de um processo judicial envolvendo uma ação trabalhista no Rio Grande do Sul para começarmos a receber esse valor. Obrigado. Obrigado.